Pela primeira vez no YouTube, conheça agora O meu Bullbox do meu novo celular da Tectoy Bom galerinha, eu vou abrir pra vocês aqui agora o meu novo celular da Tectoy Ele vem numa caixinha chique, pesada hein Com as fitinhas maneiras da Tectoy aqui de vermelho Cara, eu achei o negócio super Nossa, esse aqui os cara caprichou hein Olha só, vamos abrir ele, vamos virar do outro lado Do outro lado virado, agora a gente vai lá Vamos tirar pra gente ver o que tem aqui Meu Deus do céu mano É lindo isso véi Mano, tem uma carta de agradecimento aqui mano Eu tô calmo hein Essa daqui mano, olá Diego Ramirez mano Tô calmo, calma aí que eu já leio essa carta Mano, olha só o que que vem mano Cê é louco cara Alô Tectoy Mano, deixa eu ver o que que é isso aqui mano É um vinho argentino mano Tô calmo mano Mano, olha só mano, e vem pesadinho hein Tectoy É, está on né Essa daqui é a proposta da nova fase Ó, e outra, vem brilhando hein O negócio aqui, eu tô calmo ó Tá brilhando E tá com cheirinho de novo mano Cheirinho de novo mano Tá com cheirinho de novo Pronto, eita mano Agora vai mano Todo mundo preparado pra nova fase Em 3, 2, 1 Agora vai fi Vamos lá Vai, 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 vai Ah Mano É lindo isso véi Mano, o celular eu tô calmo hein Deslacramos ao vivo Vamos pegar ele aqui Olha só como é que vem o celular Mano, olha a película O bagulho tá brilhando mano Olha só a parte de trás Tectoy 128 gigas mano De pura emoção forte Que podemos sentir cara É, eu vou tentar Vou ligar ele Não sei se ele vem com bateria Qualquer coisinha Opa Já ligou aqui hein Tô calmo Vamos ver o que tem aqui Enquanto isso Eu não sei se tem bateria Né, ele ligou Né, espero que ele ligue Senão eu vou dar uma carguinha nele E mostrar E colocar Bom Aqui tem um negocinho Pra você tirar a bateria Né Ele vem com um manualzinho né Dos 128 gigas Rapaz Ele ligou até mais rápido Do que o meu atual Olha aí ó Olha aí Bom Um manualzinho da Anatel E todo o certificado de garantia É uma película Vem com uma película protetora Pra você colocar na tela Rapaz A Tectoy tá ruim Ó, ó Mano Vem com uma capinha transparente Ó mano O celular já vai com capinha mano Emoções fortes Podemos sentir ó O celular tá aqui Aí já tá com capinha mano Aqui vem o carregadorzinho Né E o cabo do carregador O que mais tem dentro da caixinha Tem mais alguma coisa Dentro da caixinha E isso aqui Ó Agora vai Aqui é a cereja do bolo Caralho Vem comigo Cadê a faquinha Cadê a faquinha Agora pegamos a faquinha aqui Bora lá Vamos Fazer isso aqui Vamos abrir ele aqui Rapaz O negócio parece tipo Um sabonete assim É redondinho Isso aqui eu vou ter que rasgar Eu não queria rasgar mano Mas eu vou abrir Com jeitinho Tá aberto aqui E agora Ah ele abre assim ó Ó Que bagulho chique Mano Você é doido Agora Isso Tectoy Mano Coloca o logo de vocês Pra ficar bonitinho Mano Alô Tectoy Mano O negócio O bagulho é Brilhando mano Você é louco Cara Olha isso aqui Agora ele vem com dois fones Né Ó Mano Os caras acertou Ainda tá escrito Tectoy No fone aqui Não sei se dá pra vocês ver Dá pra ver sim Aí são dois ó Um de cada lado Mano Isso aqui é feito do que mano Mano O bagulho é bonito hein mano Tem um acabamento muito legal Rapaz O negócio tem um acabamento legal hein mano Ó E faz até barulhinho ó Tô calmo Tá aqui os dois fones Bom Agora eu vou configurar o celular Pra mostrar pra vocês aqui A área de trabalho dele Bom galerinha Eu configurei aqui Baixei aqui alguns aplicativos Já deixei o celular aqui Pronto pra ser usado Né Ele tem Vários recursos aqui Eu vi Eu coloquei os aplicativos aqui A tela é macia Ela é boa Né Ele desliza Ele tem um tempo de resposta assim Que funciona perfeitamente Né Até mais rápido Que o meu celular antigo E Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Alô Tectoy Bom galera Se você curtiu Esse unboxing do colecionador Você não perde por esperar Porque aqui no canal A gente vai tá fazendo Vai tá trazendo Todas as informações A gente vai tá testando Os próximos vídeos do colecionador Vai ser gravado com a câmera Do novo celular Vai ser postado várias fotos Inclusive as fotos Eu já vou tirar as fotos aqui agora Quer ver? E é claro né A gente vai tá testando Todas as características do celular E a gente vai mostrar Se ele é bom Se ele é ruim Se ele vale a pena Se compensa Comprar um Então se você É novo aqui no canal Já se inscreve Se você é inscrito Ativa o sininho Se você quiser colaborar Com mais dessa alegria Seja membro do canal O colecionador Eu vou ficando por aqui E emoções fortes Vamos sentir Com a bateria de teste Que a gente vai fazer Com esse celular da Tectoy Que é de 128 gigas E detalhe né Eu descobri que isso aqui Era um carregadorzinho E mano O fone é Mano Show de bola Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Alô Tectoy Emoções fortes Alô Tectoy Alô Tectoy